Não foi à toa e nem por acaso que você chegou nessa tiragem, porque é pra você escutar hoje e em três dias, a contar do momento que você parou aqui conosco do Clarividência Online, isso vai chegar até você. É de arrepiar. Respira fundo, toma nota, porque essas previsões são especiais pra vocês e acontecem em três dias. Já entra decretando nos comentários, eu decreto a vitória de Deus em minha vida, eu decreto a vitória de Deus em minha vida, mentaliza aí a sua vida nesse momento. Não tem opções de escolha, tá? São mensagens ditas. Se você caiu nesse vídeo, esse vídeo é pra você. Essa mensagem é pra você de alguma forma, tá? Só escuta, vem com a gente, decretou, porque é a vitória de Deus em sua vida. Boa notícia chegando aí pra você em seus caminhos, tá? Nós temos aqui a realização de projetos, tá? Me fala sobre conseguir superar obstáculos, então não desista, não recua. Pode ter aqui possibilidade de transferência de local de trabalho. As atitudes precisam ser tomadas, ou seja, movimento, a ação. Não dá pra ficar parado. Ficar parado é perder a oportunidade de ser feliz. E outra, meu amigo e minha amiga, toda chegada prenuncia uma partida. E toda partida prenuncia uma chegada. Se você está partindo ou saindo de um lugar, pode ter certeza, logo mais você está chegando em um novo. Então a alegria da chegada prenuncia também uma partida. Anota isso no coração, tá? Pra esses próximos três dias e vamos lá, respira fundo, se concentra. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, quem aí tá querendo viajar, tá querendo conhecer um novo lugar, um novo espaço? Pode ser um espaço material, fisicamente falando, tá? Ou realmente fazer uma viagem, esparecer as ideias. Mas aqui tem muita bênção e iluminação nesse novo espaço, nesse novo ambiente, nessa nova oportunidade. Então me fala sobre bênçãos e reconhecimentos que você sim merece usufruir e curtir. Viagens em famílias predestinadas e protegidas. Ah, não estou planejando fazer uma viagem, porém... Não, não estou planejando. A chance de planejar pode vir. Ou se você teve problemas com viagens, questão de ressarcimento e remanejamento começando a surgir pra você, pra que você possa aí, né, fazer a mudança que não foi planejada, mas pelo menos você não sair em algum prejuízo, falando aqui pra vocês também, tá? Se adaptar às novas situações. E se por algum motivo você parou, tá na hora de levantar e continuar. Porque vocês vão conseguir abrir caminhos e serem felizes, tá? Nesses próximos três dias, cuidado com ciúme ou com territoriedade. A vida é fluida, as mudanças. Tem energia de mudança, movimentação aqui nessa mesa. Já abriu com aquela primeira carta, falando sobre a necessidade de chegadas, partidas, se movimentar. Então se apegar a questões materiais por não querer ceder ou por... Ah, não, isso aqui tem que ser assim sempre. Não, não tem que ser assim sempre. A fluidez é necessária. E se prender a algo que já está predestinado à mudança, é assumir a condição da ansiedade e de não aceitar e de ser contrariado. Isso elevar o seu grau de estresse e não vale a pena, tá? E em questões de mudanças também, planeje-se. Organização, pra não perder nada. Tá bom? Se chegar lá na frente, ah, eu deixei pra trás. Vai ficar pra trás, não vai ter como voltar atrás. Tá? Então organização é a chave do negócio aqui pra vocês. Sentimental, vejo visitas chegando pra você, mensagens aí de alguém que tem um sentimento por você, reciprocidade. Se você estiver aguardando a mensagem ou o contato de alguém que envolva sentimento, três dias aqui no máximo tá chegando pra você. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais que temos? Olha, fala sobre realmente, tem alguém aqui que tá muito interessado em você, que está afim de você, está gostando de você e vai deixar isso explícito pra você nesses próximos três dias. Tem aqui, tá, uma energia de fazer, entrar num acordo, num consenso em equipe sobre algo, tá? Me fala sobre boas amizades, bom compromisso, tá? Olhar em frente, seguir em frente, resgata em você a sua autoestima, bom momento pra se cuidar, pra se amar, muito favorável, tá? E você tendo boas oportunidades com êxito e sorte. Resolução de problemas de ordem afetiva, tá? Os caminhos abertos e a luz pros problemas que parecem assim insolúveis na questão sentimental irão aparecer, tá? Como já foi dito antes. E cuidado realmente pra que seu brilho pessoal não se apague por questões pequenas. que uma questão de organização iria ajudar a não cair nessa questão, tá bom? Meus amigos e amigas, me fala aqui sobre segurar a língua também. Tem questões aqui que não precisam ser ditas. Está todo mundo observando, está todo mundo. Todo mundo tem senso crítico. Então, tem questões que a língua dentro da boca vai ser a sua grande salvação. Tem coisas que não precisam ser ditas. Que estão só esperando alguém dizer pra ser o boi de piranha da situação. Então, o que é o boi de piranha? Aquele boi que vai na frente, né? Serve de isca pra que a outra boiada depois possa passar. Então, não seja boi de piranha. Não seja refém das tuas palavras em alguma situação aqui nesses próximos três dias. Vai vir aqui, ó, na ponta da língua. Quando vir na ponta da língua, você morde a língua aqui, ó. Pra quê? Bebe uma água. Enche a boca pra não ter que soltar de dentro pra fora. Coloca de fora pra dentro. Coloca uma água pra dentro porque é melhor. E é uma situação muito específica que você vai olhar e vai dizer Você vai falar, eu não preciso. Deus, eu não preciso dizer isso aqui. Não é possível. E não pense que as pessoas estão se fazendo, não estão percebendo. Elas estão apenas dissimulando. Exatamente porque pra que a gente vai dizer isso aqui agora? Não tem por que comprar essa situação. Onde todo mundo já notou e já percebeu. Entendeu? Nesses próximos três dias. Cuidado também com puxa-sacos, tá bom? Puxa-sacos aí que vem até você prometendo mundos e fundos. Cuidados porque o mundo pode estar sem fundo. Ok? No mais, iluminação, proteção. Aproveite, seja feliz. E que você tem todo o direito de ser feliz. Próximos três dias tomou nota das energias pra vocês. Agradeço o seu like, a sua inscrição e já decreta. Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. Agradeço o seu like, a sua inscrição. E a gente se encontra novamente já já aqui no Clarividência Online. Que diariamente, de domingo a domingo, tem conteúdo atualizado. Sempre visando atender a todos com muito amor, carinho e respeito. Até logo. Tchau, tchau.